Pois é, porque ele começou a falar de compositor E o Renato é sempre esse grande porta-voz Dos compositores E que porta-voz Obrigado, gente Eu vou chamar um cara aqui Vou mostrar aqui um cara Que também é um compositor Vamos ver aqui Você não conhece E tem o meu lugar O morro onde eu plantei minha raiz Me envolvi, me distraí Eu nem vi a hora passar Comecei a beber, tanta gente rever Encontrei os amigos, falei de você A noite inteira Fiquei de barola, de papo pro ar Cortando baralho, jogando bilhar E lá vai saideira Quantas saideiras Num pequeno altar, uma Nossa Senhora Na vitrola de ficha, uma trilha sonora Lá se foi noite afora Preocupado com a hora E o cara dobrando as cadeiras do bar E a chuva lá fora Que não quis passar E agora o que falar E agora Quem sou eu pra cantar um negócio desse Na frente do Renato da Rocinha Mas isso daí é o Sima Santo Renato da Rocinha Galeto do Anil 22 de setembro De 2012 Meu mano Saudade dessa época De comer uma lasanha De tomar várias brejas A última vez que a gente sentou Pô, foi em 2015, cara 4 de dezembro de 2015 E eu sei que não é porque você não quer A vida mudou As coisas mudam pra mim também, pô Muda pra todo mundo, né Mas eu queria lembrar pra você Que a gente tem uma gaveta de ouro E a gente precisa vasculhar ela Beijo, moleque Te amo Valeu Rapaz, que surpresa boa Eu amo esse cara Eu amo muito, 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 muito Ossimar Como é que ele te chama, Renato? Como é que ele te chama? Oi? Como é que ele te chama? Pois é, meu príncipe Meu príncipe? Eu tenho um carinho pelo Ossimar Muito grande E realmente, Ossimar Obrigado Pela tua amizade Pelo teu carinho Eu comecei a compor Incentivado por ele O Ossimar foi o cara que me Incentivou a compor de verdade A parar pra escrever A se dedicar a isso Porque ele é um grande escritor E me orgulho de ter ajudado Ossimar No sentido de fazer com que as coisas que ele escrevia Virasse música Porque Ossimar é um cronista Escreve muito bem Sempre escreveu muito bem Muito bem E quando ele chegava pra mim Pra me mostrar as coisas que ele tinha feito Tudo era muito grande Eram textos magníficos Mas muito grandes E aí foi quando eu comecei a dizer Pra ele o seguinte O Ossimar, se você quiser que isso vire música Eu vou ter que cortar aqui Isso aqui pelo menos pela metade E ele sempre com muita humildade Ele Não, meu príncipe Corta aí Vamos fazer isso virar música E com isso Nós fizemos sambas Lindíssimos E sou eternamente grato Ao Ossimar Pela amizade Pelo carinho Meu irmão Tô com muita saudade de você Realmente Não é porque eu quero Mas é porque a vida ficou corrida Você sabe que teu irmão aqui te ama E que A vida tá aí Né meu irmão São três filhos Dois netos crescendo Um filho de oito anos Que cada vez mais Precisa de mim por perto E uma agenda Louca Que a gente tem que cumprir Não só na vida pessoal Mas na vida Profissional Então O tempo tá um pouco curto Mas a gente vai marcar um dia aí Eu, você, Alex, Brunão Pra gente tomar um chope Botar um papo em dia E visitar esse baú De tantas coisas Que a gente fez Essa por exemplo Que a gente Que ele falou A memória dele é incrível Né cara Galeto do Anil 22 de setembro Após o meu aniversário Eu faço aniversário No dia 21 de setembro Que ele lembrou disso O Simar tem uma cabeça Incrível, cara E foi isso mesmo A chuva do caramba A gente compondo E sempre regada Muita brama gelada E aí Nossa Os nossos encontros Só acabavam de manhã Não tinha jeito Porque era uma música Atrás da outra E aprendi muito com o Simar Principalmente a escrever Escrever Ele tem um talento Pra escrever O Renato O Renato Aplausos 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 Aplausos